Música Que a graça e a parte de São Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e da sua família. Um bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Dois Minutos com Deus. Eu me chamo Tiago. De segunda a sexta, às seis horas da manhã, estaremos juntos e trair uma mensagem de fé e esperança para a sua vida. Hoje vamos meditar sobre uma promessa reconfortante de perseverança e fé encontrada no Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 13. Vamos refletir sobre as palavras de Jesus que nos assegura que Aquele que perseverar até o fim será salvo. Esta passagem nos lembra da importância de manter nossa fé firme e nossa esperança inabalável, mesmo diante das dificuldades e perseguições que podem surgir em nosso caminho. Jesus nos encoraja a confiar nele completamente e a permanecer firmes na fé, pois aqueles que perseverarem até o fim experimentarão a salvação e a benção eterna prometidas por Deus. Mas antes disso, vou pedir para deixar aquele like, inscrever-se no canal, clicar no sininho e ativar a opção Todas. Assim, quando postarmos um conteúdo novo, você será notificado pelo YouTube. Não se esqueça de comentar e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares, porque assim você estará cooperando com esta mensagem para o reino de Deus. Vou trazer a passagem bíblica referente a este assunto. Preste bastante atenção. E sereis odiados por todos por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Amém, meus irmãos! Nesta passagem, Jesus encoraja seus discípulos e seguidores a manterem sua fé inabalável diante das adversidades, assegurando-lhes que a salvação está reservada para aqueles que permanecerem fiéis. Essa mensagem de esperança e perseverança continua a inspirar muitos crentes até os dias de hoje. A perseguição. Jesus alerta seus discípulos que, por causa do amor e dedicação a ele, enfrentarão ódio e perseguição. Este tema é recorrente não apenas no Evangelho de Marcos, mas em todos os Evangelhos. A oposição e hostilidade enfrentadas pelos primeiros cristãos eram comuns, resultando em muitos sofrerem perseguições, prisões e até a morte por causa de sua fé. A perseverança. Apesar das adversidades, Jesus encoraja seus seguidores a perseverarem até o fim. Perseverar significa manter-se firme e inabalável na fé, mesmo diante de circunstâncias difíceis. Este conceito de persistência é central no Evangelho de Marcos e continua sendo uma mensagem poderosa para todos os cristãos, independentemente da época. A mensagem de Marcos nos recorda que, independentemente das crenças religiosas individuais, manter a fé em princípios e objetivos durante tempos difíceis é essencial para alcançar a salvação, seja ela espiritual, emocional ou social. Portanto, que a lição de perseverança, esperança e fé transmitida pelo Evangelho de Marcos, continue a guiar-nos por um caminho de amor, justiça e compaixão. Que estas palavras sejam uma luz de inspiração e apoio constante em meio às tribulações do mundo, incentivando-nos a nunca desistir, mas a permanecer firmes, caminhando com coragem e determinação. Pois Jesus nos alertou que neste mundo enfrentaremos aflições, mas devemos ter bom ânimo, pois Ele venceu o mundo. Ele nos ensina que também somos capazes de vencer o mundo, embora saibamos que não será fácil. No entanto, mediante a fé e perseverança, superaremos as dificuldades do mundo. Para quem tem fé, não existe sorte, existe Deus. Para quem tem Deus, não existe perda, só vitória. Para quem crer, não existe impossível, existe milagres. Chegou o momento da oração de hoje. Feche os seus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai, louvado e engrandecido seja o Teu santo nome, Senhor. Graças te dou, meu Rei, por mais esta oportunidade. Peço-te nesta manhã que nos ajudes a permanecer firmes, pois a jornada é longa e cheia de dificuldades e adversidades. Mas se Tua presença estiver conosco, superaremos todos os obstáculos, pois em Ti, Senhor, somos mais do que vencedores. É isso que te oro e te agradeço, crendo em Ti e no Teu poder, desde agora e para todo o sempre. Amém. Graças a Deus. Você que é inscrito aqui no canal e você que está chegando neste exato momento, eu tenho algo para estar te entregando. Não saia desse vídeo e assiste até o final. Eu não podia estar retendo este conhecimento, por isso eu quero estar compartilhando com vocês os meus dois livros digitais totalmente gratuitos. Isso mesmo, você irá baixar totalmente de graça, sem gastar nenhum centavo. Basta clicar no link abaixo, na descrição do vídeo e baixar gratuitamente. E não retenha este conhecimento. Compartilhe com seus amigos e familiares. Você está procurando uma resposta para fortalecer sua fé, baseada nas Sagradas Escrituras? Quer saber mais sobre os princípios da Bíblia? O livro Uma Jornada de Fé e Renovação visa fornecer orientação espiritual para aqueles que estão passando por momentos desafiadores na vida. Ele busca fortalecer a fé dos leitores e ajudá-los a encontrar esperança com base nas respostas da Bíblia. Você está passando por momentos desafiadores na sua vida, como falta de comunicação, falta de perdão, ausência de reconciliação no relacionamento ou ciúmes abusivos? O livro O Manual para um Relacionamento Duradouro vai te guiar na construção de relacionamentos saudáveis e significativos. Ele busca compreender e aplicar as orientações divinas para fortalecer os laços entre parceiros, promovendo a harmonia, o respeito mútuo e o crescimento espiritual conjunto. E o que é o que é o que é? O Gusto e Abertura tem a oportunidade de tomar as artes, O Gusto e Abertura tem no ent 40 mil genes. Cáritura também significa que é um grupo de condensão de transparência, O Gusto e Abertura tem o que é? Amém.